Com um posicionamento premium no mercado, a CarFast dispõe de uma largada frota de viaturas e de serviços que satisfazem as necessidades de clientes particulares e empresariais. A CarFast é uma empresa de referência no alucar de automóveis, reconhecida pela eficiência dos seus serviços, pela frota premium e pelo atendimento personalizado. A CarFast disponibiliza de forma gratuita a todos os seus clientes o serviço de entrega e recolha de viaturas no aeroporto do Porto. Em www.carfast.pt, poderá efetuar a sua pré-reserva de viatura de forma fácil e intuitiva. CarFast. Sempre ao seu lado. Cheguei, cheguei chegando bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero mais é que se esboda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisa lá pode falar que eu cheguei Cheguei, cheguei chegando bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero mais é que se esboda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisa lá pode falar Que eu cheguei com tudo Cheguei quebrando tudo Pode me olhar, apaga a luz e aumenta o som A recalca da pira Falcione conspira Pra despertar inveja alheia eu tenho dom Se não gosta, senta e chora Hoje eu tô afim de incomodar Se não gosta, senta e chora Vai sair de casa pra causar Cheguei, cheguei chegando bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero mais é que se esboda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisa lá pode falar que eu cheguei Cheguei chegando bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero mais é que se esboda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisa lá pode falar Eu cheguei com tudo Cheguei quebrando tudo Pode me olhar, apaga a luz e aumenta o som A recalca da pira Falcione conspira Pra despertar inveja alheia eu tenho dom Se não gosta, senta e chora Hoje eu tô afim de incomodar Se não gosta, senta e chora Vai sair de casa pra causar Cheguei, cheguei chegando bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero mais é que se esboda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisa lá pode falar que eu cheguei Cheguei chegando bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero mais é que se esboda Hoje ninguém vai estragar meu dia Avisa lá pode falar que eu cheguei Uma noite de arromba É o que diz a Junta de Freguesia do Coronado Depois da iniciativa que coloriu a vila A 28 de julho Milhares de pessoas da freguesia Do conselho e arredores Associaram-se à comemoração Do 21º aniversário da vila Ao participar na caminhada colorida Que confirmou o sucesso dos anos anteriores Ao som das misturas do DJ Tony Bianchi O público vibrou na passagem pelos pontos de cor Água e espuma Ninguém ficou indiferente Nem mesmo os que preferiram ficar em casa Para a Junta de Freguesia Esta iniciativa é já um dos momentos altos do verão No Coronado Esta iniciativa é feita também com esse objetivo Trazer as pessoas para a rua Associado às comemorações da vila do Coronado Criar esta coesão Fazer com que o espírito da união da vila do Coronado Comece a entrenhar na vida e no cotidiano Dos moradores da vila do Coronado Atraindo também naturalmente gente de fora Que venham conhecer aquilo que somos Aquilo que temos E no fundo proporcionar aqui um momento de convívio E de alegria De descontração Nesta altura do ano Verão Férias Estou satisfeito Porque ano após ano Acho que esta iniciativa se vai consolidando E cada vez mais se tornará uma marca da vila do Coronado Faça ao crescimento da iniciativa Ao longo das três edições já realizadas A organização vê-se obrigada A criar mais e melhores condições Para não desapontar o público A pensar no desgaste físico do corrente da caminhada A que se junta muita dança A Junta de Freguesia decidiu providenciar Uma festa da Francesinha Isto causa sempre fome E quem caminha estes quilómetros todos Naturalmente quer chegar aqui E encontrar alguma coisa a comer E naturalmente a Francesinha É um prato típico É um prato característico Temos aqui belíssimos restaurantes Que fazem boas Francesinhas E não quisermos também deixar de associar E dar oportunidade a quem quiser comer Beber, matar a sede, matar a fome De estar aqui E também passar aqui o resto do serão Com a família, com os amigos Num ambiente muito descontraído Segundo a organização Estiveram presentes na caminhada Mais de 4 mil pessoas Vou beijar, vou dançar Até me cansar Toda a noite Toda a noite Oh, 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 oh Tchau, tchau.